Pessoal, Alex e Deolane trocam farpas, é treta. Eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Alex tenta falar com o moranguinho e Deolane entra no meio. Deolane diz que Alex foi o pior fazendeiro da Fazenda 14. Deolane diz, você não ajudou ninguém, você simplesmente ficou dormindo o dia todo. Deolane diz que Alex e suas amigas são como cobra sorrateira, que fica ouvindo as coisas pelos cantos. Deolane diz que achava Alex inteligente, mas que não acha mais. Que se respondeu dizendo que então ela está se contradizendo, já que ela disse em outra oportunidade que achava ele muito inteligente. Deolane rebate dizendo que na verdade ela não está se contradizendo, ela apenas mudou de opinião que as coisas mudam sempre. E que na verdade ela acha ele um manipulador de menina carente. Alex diz, olha o teto de vidro Deolane, você não pode falar nada de mim, você se contradiz demais. Deolane diz, eu te achava muito inteligente, mas agora te acho burro. Você só dorme, eu não vi você fazendo nada enquanto era fazendeiro. Vocês todos são hipócritas, você é o manipulador dessas menininhas otárias. Alex em tom de deboche disse para Deolane que não pode fazer nada, que na verdade isso é a visão dela. E que ele não acha nada do que ela falou verdadeiro. Deolane diz, você é um manipulador burro, você não sabe interpretar nada aqui nessa casa. Você é péssimo em tudo que você faz, é muito manipulador. Eu não sei como essas menininhas ainda acreditam em todas as coisas que você fala e manipula. Alex diz, isso é sua visão. Essa é sua visão sobre mim. Na verdade Deolane, eu não estou nem um pouco preocupado. Deolane diz, debochando de Alex. Como sua corja fala sempre, né? O Brasil tá vendo. Pessoal, se já tinha alguma rivalidade entre Deolane e Alex, agora aumentou de vez. Já que os dois se declarou inimigos dentro do jogo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa treta entre eles. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal.